Música Tudo bem, Fábio? Bem-vindo. E olha só, surpresa de papaya para vocês hoje. Gente, vamos passar a receita já? Por favor, vamos lá. Então vamos lá, surpresa de papaya para você. Para fazer essa receita de hoje, você vai utilizar três mamões, uma lata de leite condensado, um pote de creme de leite fresco, três potes de iogurte natural, um envelope de suco de manga e quatro colheres de sopa de geleia de morango. Ai, que delícia! Perfeito. E kiwi para decorar, ok? Isso mesmo. Primeiro passo eu vou estar pegando aqui. São três potes de iogurte. Eu pego dois potes de iogurte, tá? Iogurte natural. Natural. Eu trouxe o desnatado, já que é uma sobremesa e tá verão, o pessoal se cuida, mas quer cuidar um pouco mais. Desnatado. A nossa geleia de morango. Se eu não tiver geleia de morango, tiver geleia de amora, por exemplo. Então, aqui fica legal colocar o morango ou para quem tem o licor de cassis, use o licor de cassis. Também é meio difícil encontrar a geleia de cassis, mas também existe. Se encontrar a geleia de cassis, também pode ser. Entendi. Fica válido, tá? Nossa, que geleia é bonita. Bonita, né? Tem até os pedacinhos de morango. Vale bem a pena. E é fácil de fazer também a geleia de morango, né? Não é difícil, não. Super simples. O que eu vou estar fazendo aqui? Aqui eu vou estar fazendo a cobertura da nossa surpresa, tá? Essa é a cobertura, então a gente começa pelo fim. Pelo fim, perfeitamente. Que maravilha. Começar pelo fim. Lembrando a todos que já que for para servir na hora, deixa os ingredientes na geladeira para que ele fique geladinho. Ou faz depois de pronto e manda uma horinha para a geladeira para que ele fique bem geladinho. Entendi. Misturei bem, ficou rosadinho. Pode deixar meio sem misturar um pouco da geleia para ficar bonito depois, estão vendo? Aqui está pronta a gente a nossa cobertura da nossa sobremesa de hoje. Nossa, moleza. A cobertura já está pronta. Super, super moleza. Quer me dar esse potinho? Aqui, por favor. Já fico de tua assistente aqui. Numa batedeira aqui, o liquidificador também vale, o nosso creme de leite fresco, a nata que eu sempre trago aqui. Ah, e o creme de leite então, gente, que a gente colocou aqui, deixa eu ver, um pote de creme de leite fresco, é a famosa nata, viu? Perfeito, a nossa nata, leite condensado, que todo mundo gosta e tem em casa também. Chato, hein? Super ruim. Esse é bom demais. Perfeitamente. O que eu vou estar fazendo aqui? Uma mousse, na verdade. Essa mousse, eu já trouxe várias vezes aqui, é uma mousse coringa, que eu gosto muito de utilizar. O grucho natural que sobrou, um potinho. Pode estar variando em vários sabores também. Você já comeu a mistura de manga com papaya? Não, nunca tinha comeu. Você vai comer aqui, vai achar maravilhosa. Ai, que delícia. E um pacotinho de suco de manga. Suco, suco em pó. Suco de fazer com água mesmo, lá em pó, tá? Não gelatina, suco mesmo, tá, gente? De manga, tudo aqui na bacia da batedeira. E nós vamos bater agora. E vamos fazer um barulho aí, gente, tá? E aqui já está pronto também. Nossa, é muito rápido esse mousse. Super rápido, né? E olha as consistências dele. De mousse, mousse mesmo, olha aí, gente. Perfeitamente. O que eu tenho aqui, então? Considência bem durinha. Eu tenho a nossa cobertura. Eu tenho a mousse de manga e a gente esqueceu do mamão. Tem o mamão, né? Pois é, tem o mamão. A principal é o mamão. O que você tem que fazer aqui com o mamão? Eu vou estar servindo essa sobremesa dentro do mamão. Ah, você tá brincando. Você vai estar servindo dentro do mamão. O que eu vou estar fazendo aqui, ó? Um dia agora. Vou pegar o mamão aqui. Por isso que é uma surpresa o assunto do que eu falei, ó. Serve-se nas metades dele. Vamos estar cortando o mamão. Vou pegar o queimativo. E está retirando, gente, toda a semente dele aqui, ó, tá? Só a semente. Só a semente. Tem pessoas que gostam de comer a semente, mas no café da manhã, mas aqui vai ter que retirar mesmo. Porque eu vou precisar dessa cavidade pra eu estar colocando a mousse aqui dentro. Não é verdade? Então, gente, tem que ser, olha, o papai, eu sei que escolher bem. Porque se você comprar ele meio verdinho, ele vai ficar amargo. Perfeitamente. Então tem que comprar ele no ponto. Até pode tirar um pouquinho mais a colher aqui da polpa dele, não retirando a polpa. Porque o que vai valer é a mistura de sabores que eu vou estar gerando aqui. Nossa, que ideia ótima essa, Fábio. Geralmente eu corto aqui, ó. Aqui é pra que ele possa estar parando. Pra ele ficar paradinho. Bom. Entendi. E agora vamos começar a fazer a nossa surpresa. Gente, olha isso. Aqui o nosso papai. Que criatividade, hein, Fábio. Muito bom, né? Mousse de manga. Aqui. Tá. O que eu vou fazer aqui? Nunca enche um, tá? Deixe sempre uma bordinha, porque falta a nossa cobertura. É verdade. Tem a cobertura ainda. Vai estar faltando a nossa cobertura aqui. Então agora aqui vai estar indo o iogurte com a geleia de morango em cima. Ou pra quem tem o cassis em casa, fica ainda mais gostoso. Faz, coloca o iogurte com o creme de cassis. É praticamente um escondidinho. Praticamente. De moço, né? Eu vou estar fazendo aqui agora. Vou tirar aqui essa bacia, pra que vocês possam ver aqui. Um kiwi. Vou estar cortando aqui ele. Vou estar partindo já pra decoração. E tirando fatias... Bem fininhas. Fininhas de kiwi aqui agora. Eu tô vendo que você não tira casca. Não vai ser necessário pra essa decoração. Tá? Mas se você... Vai querer comer o kiwi. É descasca, ele fica um pouquinho melhor. Tá? Tá cortando aqui ao meio. Essas fatias. E com a faca eu vou fazer pequenos cortes aqui do ladinho do mamão, gente. Hum... Tá? Mas bem de leve. Bem de leve, tá, gente? Não pode atravessar ele. É só uma pontinha. Onde eu vou estar encaixando o kiwi aqui, ó. Colocar um pirado. E outro ao contrário. Uau, hein, Fábio? E tudo isso vai passando tudo pra um prato. Aham. Se os ingredientes estiverem gelados, você já pode estar servindo ele na hora. Ou o ideal é que você mande pra geler por uma hora, uma hora e meia, pra que ele já fique bem refrescante, bem gostoso mesmo. Incrível. Pois é, Fábio. Agora me diz uma coisa. Se eu quiser, por exemplo, uma encomenda como essa, vocês fazem ou não? Fazemos sim. Só ligam... Não servimos lá. Não tem essa suprêmica lá. Fiz aqui, trouxe pra vocês o programa mesmo. Mas liga lá no 3335 5584 ou passa lá na Avenida Manuel Ribas 1635, já conhece a Maggiore, me chama, me conhece, encomenda que eu faço pra vocês.